Faz confissão sobre fim da dupla com Simária Simária. Após fim da dupla com Simária, Simone diz quem planejou terminar a parceria. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para. Fortalecer o canal vamos lá. Simone usou as redes sociais para falar a respeito do fim da dupla com a irmã, Simária. A sertaneja revelou de quem partiu a decisão para terminar a parceria musical. Nos stories do Instagram, a esposa de Cacá Diniz abriu uma caixinha de perguntas para responder aquilo que os fãs queriam saber. Simone, então, foi questionada sobre a decisão do fim da dupla ter sido tomada em conjunto. Sem papas na língua, a famosa afirmou que partiu dela e sua irmã encerrarem a parceria após 30 anos juntas. Além disso, a artista contou que está tranquila com o fim da parceria. Depois que a dupla terminou, Simone e Simária já possuem planos para o futuro. As duas pensam em seguir carreira solo em breve, pois agora poderão se dedicar aos seus projetos pessoais e na carreira musical. Ainda na caixinha de perguntas, a mãe de Inrizaia rebateu uma internauta que questionou o fato da famosa não cantar gospel por não dar dinheiro. A ex-coleguinha, então, apontou que as pessoas nunca estão satisfeitas independentemente do estilo de música que ela cantar. Simone muda o visual para a carreira solo após fim da dupla com Simária. Simone Mendes já está preparando a sua carreira solo após desfazer a dupla com Simária. A esposa de Kaká Diniz mudou o visual e apareceu com os cabelos mais claros. No último fim de semana, a artista já havia dito aos fãs que faria uma repaginada para inaugurar a nova fase na carreira. Além da mudança no visual, ela apontou que faria uma nova dieta.